Tá precisando aumentar vendas usando o LinkedIn? Então, nessa série de vídeos eu tô te ensinando o que eu uso pra fazer mais vendas dentro do LinkedIn. Se você precisa vender mais pelo LinkedIn, esse vídeo é pra você. Então, eu falei já nessa série sobre a importância de fazer vendas sociais, de como construir uma marca pessoal, de quais são os pontos fundamentais pra otimizar o seu perfil do LinkedIn. Agora eu quero falar sobre produção de conteúdo no LinkedIn. Cara, isso faz muita diferença pra você conseguir trazer credibilidade e atrair mais compradoras pro teu perfil. Basicamente, existem duas formas centrais de produzir conteúdo. Eu vou falar sobre duas formas e sobre tipos de conteúdo que você consegue colocar no LinkedIn. A primeira delas são os posts. Os posts têm uma duração que varia de 1 a 7 dias, de acordo com o volume de publicações das pessoas que te seguem, mas ele aparece por um tempo maior. Diferente do Instagram e do Facebook, que normalmente dura muito pouco tempo, no LinkedIn um post seu dura um período de tempo maior. Esse post pode ter basicamente três formatos. Ele pode ser um conteúdo textual, eu faço muito isso, só que ele só permite que ele tenha até 1.300 caracteres, então se você fizer um post com mais de 1.300, ele não vai deixar você publicar. Pode ser uma imagem ou pode ser um vídeo. De todos, o que tem a maior capacidade de alcance são os textos. Tanto imagem quanto os vídeos têm uma capacidade de alcance reduzida. Eu não sei muito bem por que isso, mas é a maneira como o algoritmo do LinkedIn interpreta o conteúdo. Toda vez que eu faço um post 100% texto, ele tem uma taxa de exibição infinitamente maior. E isso faz muita diferença. Um erro comum que a cadeira que produz conteúdo comete é botar o URL no conteúdo do post. Toda vez que você coloca o URL, o LinkedIn diminui radicalmente a taxa de exibição orgânica do post. Entende o seguinte, a meta do LinkedIn é manter os usuários o máximo de tempo dentro da rede. Quando você bota um link externo apontando para um outro site, a tendência é a pessoa clicar e sair do LinkedIn. O LinkedIn, consequentemente, ele prefere reduzir a taxa de exibição do post quando uma pessoa faz isso. Então, além dessas três opções, que é o post que aparece na timeline, existe o Pulse. O Pulse foi uma startup comprada pelo LinkedIn. Ele é muito semelhante a um blog, mas é como se fosse o blog do LinkedIn. Cada pessoa consegue fazer uma publicação no Pulse e fica diretamente associada ao seu perfil e isso permite com que você produza textos maiores, conteúdos mais densos e até mesmo compartilhe algumas coisas que num post de 1.300 caracteres você não conseguiria. No passado, o Pulse era uma ferramenta que tinha uma taxa de exibição muito grande, porque normalmente quando você publicava no Pulse, ele notificava toda a sua rede dizendo que você tinha um novo post. O LinkedIn matou essa função existe uma tendência das pessoas usarem menos o Pulse, mas depois de um tempo aprendendo com as pessoas que estão fazendo a diferença no LinkedIn, eu consegui descobrir alguns macetes de como produzir um bom conteúdo para o Pulse. Eu vou contar ainda nesse vídeo como fazer isso. Então, basicamente, o Pulse é o lugar onde você produz um blog post mesmo, um texto mais denso e consegue compartilhar. Ele não tem limite de caracteres, você pode subir imagens, pode subir vídeo e assim, você consegue fazer um conteúdo realmente rico. Por que eu vou publicar no Pulse e não no meu perfil? Bom, o LinkedIn tem uma relevância muito grande. Então, se você publicar o mesmo conteúdo no teu perfil no LinkedIn, existe uma chance grande de no LinkedIn ele pegar as primeiras posições e no teu site não pegar, porque o LinkedIn tem uma relevância maior do que o teu site. O post no Pulse serve para endossar o teu conteúdo, endossar a tua credibilidade. Então, ali, você pode reafirmar o quanto que você entende de um determinado assunto e mostrar para as pessoas que estão te seguindo que você efetivamente tem propriedade e conhece muito bem. Atenção como tudo, cuidado com o erro de português, produzir conteúdo relevante, não fazer coisas superficiais, porque vai passar uma imagem que você está fazendo um conteúdo superficial. Agora, o que eu acho muito importante você ter quando você vai produzir conteúdo? Cara, primeiro de tudo, estratégia. Para quem você está escrevendo? Seu público entende profundamente do assunto ou entende de maneira superficial? Quem é o teu comprador? Quais são as dores? Quais são as necessidades? Faz o dever de casa. Estuda primeiro para quem você está vendendo, para depois você finalmente produzir conteúdo. Só para fechar esse vídeo, como é que é a melhor estratégia para você produzir um conteúdo para o Pulse? Primeiro, eu sempre começo com uma enquete. Eu vou atrás da minha audiência fazendo um post normal, tentando descobrir qual assunto é mais interessante para eles e quem gostaria de saber desse assunto. A partir dessa compreensão, você já tem um norte de o que você pode explorar. Beleza, defini qual é a pauta, já sei qual é o conteúdo. Diferente de um blog post que você compartilha numa linguagem muito mais corporativa, no Pulse, usa a comunicação pessoal, compartilha uma experiência sua. Não fala sobre uma teoria, fala sobre como você fez alguma coisa. Quanto mais imagens, quanto mais conteúdos que endossem aquilo que você está falando, mais forte fica. Eu vou deixar aqui embaixo um post que eu fiz que viralizou absurdamente, que é o contando como que eu uso o LinkedIn para fazer vendas. Dá uma olhada na estrutura que eu fiz, dá uma olhada no trabalho que deu para escrever esse conteúdo e o quanto que ele está na primeira pessoa e dando uma linguagem muito pessoal. Uma outra dica legal é, a galera que for comentando, interage com todo mundo, comenta, responde, mostra que você está ali ativo lendo. Porque as próximas pessoas que lerem o conteúdo, vão ser estimulados a comentar também. Toda vez que alguém comenta num conteúdo ou curte, esse conteúdo vai automaticamente para a timeline da pessoa. E esse é o grande segredo para você produzir um conteúdo viral. Na ponta do post, cara, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas para mim, assim, o principal ponto que você tem que ter atenção é, LinkedIn não é um lugar para você ficar falando o quanto que você é sinistro, o quanto que você é um bolzão, o quanto que você é o melhor. Compartilha fraqueza, conta do teu dia a dia, traz uma história do que você viveu, e como você resolveu, e como você solucionou. Quanto mais empatia você tiver com a sua audiência, maior é a interação. Toda vez que você admite uma fraqueza, as pessoas reconhecem, elas se veem em você. E isso traz elas para perto e faz com que elas interajam com o seu conteúdo e exibe radicalmente. Num post de 1.300 caracteres, toda vez que alguém curtir ou comentar, esse post vai para a timeline da pessoa e automaticamente aparece para toda a rede. É aí que acontece o post viral. Eu tenho um post que bateu mais de 600 mil visualizações, porque o número de interações e pessoas que interajam com aquele post era muito grande, e isso faz com que você ganhe credibilidade, ganhe relevância, e consiga colher todos os resultados de usar o LinkedIn para vender. Eu vou te ensinar no próximo vídeo como usar isso tudo agora para trazer receita. O que é principal é você achar o teu comprador, e é disso que a gente vai falar na próxima aula. Vem comigo!